Eu acho que podemos fazer uma coisa relativamente rápida em termos de termos e falar a verdade até de uma analogia que esse tipo de coisa de caso, que não precisa de vontade de responder, mas como aí tem um elemento pessoal, eu achei que devia falar diretamente com vocês. E se relaciona com várias notícias que têm saído e eu tenho ouvido ao governo brasileiro, e a mim pessoalmente também, eu desejo apresentar minha candidatura à agência pública. Então, embora eu aprendi disso várias vezes, agora aproveitando assim um grupo maior de pessoas, eu queria deixar muito claro que eu não fui, não sou e não serei candidato à agência pública da mesma maneira que eu não era, não fui candidato à ANC. Também, muitas vezes, muitos jornalistas, inclusive, muito prestígio, atribuíam a importância que o Brasil, eu pessoalmente estava nos guarda-fadada de boa, a um desejo de me candidatar à ANC e, na realidade, creio ter sido o primeiro a apoiar publicamente o Pascal Amir, na sua reconstrução, que existe em julho e pouco depois, o nome dos irmãos que não chegaram à conclusão e removei esse mesmo apoio em dezembro, sem nenhuma dúvida a respeito. E a mesma coisa, claro, com a agência satônica. O Brasil, desde o início, por orientação, nesse caso, própria nossa, porque é uma gente que nem sequer precisaria, teria como presidente, nem foi, porque hoje, na verdade, você teria estejado em trans. O Brasil apoiou a candidatura do Sr. Feitano, o Arthur Minty, pessoa que eu conheço, inclusive, que está... o que vocês estão trabalhando certinho, bem como eu espero, Arthur Minty apoiou, já apoiava, antes de março. Se nós tivéssemos o desejo de apresentar outra candidatura, e eu pessoalmente desse desejo, teria aproveitado o fato de ter havido um impasse em março para, então, lançar uma candidatura minha ou outra qualquer. Não fizemos, continuamos apoiando a candidatura minha, agora, que foi um novo governo sul-africano, que foi subençoado até o Senado, hoje mesmo, numa nota, para um novo governo sul-africano, renderando esse apoio que já está lavado. Então, que existe isso, o Brasil não apoia a candidatura... a candidatura sul-africana, país que afetua, um país que divide conosco, a participação, uma nova agenda que defende desarmamento nuclear, e um apoio para armamentiais, uma outra parte, como para um novo sentido, totalmente identificante. Então, a situação é essa, e eu apenas diria, assim, talvez um comentário mais pessoal, claro que essas coisas não dependem de mim, e também eu vou certamente ser do presidente Lula, do que ele quiser, mas eu também não pretendo me candidatar, nem a esse posto, nem a nenhum outro posto internacional. Meu desejo é servir o Brasil por meio do governo do presidente Lula e, de certa maneira, por. É. Às vezes causa até um pouco de tristeza, não por mim, mas eu acho que há necessidade de atribuir qualquer decisão, certo ou errado, acho que as pessoas têm direito de dar certo as coisas, avaliações são certas e erradas, eu não discuto isso, mas atribui sempre a um desejo pessoal. Isso aconteceu em relação ao ANC, está acontecendo agora, hoje em hoje, em relação à agência tônica. Então, eu quero reiterar que eu não fui candidato e não sou candidato a agência tônica e não pretendo ser candidato a nenhum outro posto internacional e pretendo continuar a servir o Brasil no governo do presidente Lula, enquanto o presidente Lula achar interessante que assim seja. E você poderia dizer que o senhor não é assim? Não sei o que eu sou. Eu acho, na imaginação, as pessoas constroem, claro, eu não posso, não posso atribuir a armada, mas uma das coisas é essa que você percebe, sempre é um objetivo de amar para justificar certos decisões. E as pessoas, então, o objetivo de amar seria o desejo de trazer essa tônica, que não existe, nunca existiu. Nunca percebeu isso. A minha escolha, o que você quer dizer? São duas perguntas. Por que o Brasil, tendo dois candidatos, decidiu não lançar candidato na Unesco, sendo que vários países, como o Polarinho, o Brasil, estiverem... É um problema para você. Sim, eu ouvi pessoas sobre isso. Sim, mas falha isso. Sim, eu ouvi alguma. As duas apresentantes para eles, ouvi a gente da minha própria mesa, eu ouvi a gente... Sim, eu ouvi a questão. Posso perguntar, me preocupa? É, quis eu perceber, sim, por que o Brasil não apresentou candidato? E se o senhor atribuiu esses rumores, esse objetivo menor que o senhor fala, é que o senhor depois se faz essa questão, o que você vai fazer aqui do lado? Não, 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 não. Não, não, não. Eu acho que, eu tenho lido isso nos jornais, nas colunas e no rádio, de que nós teríamos feito uma coisa em função de outra. Eu estou dizendo a vocês que nós já estamos afoiando candidatos africanos, muito antes desse problema, continuamos a atuar, ou já temos oportunidade, pelo impasse de candidatos de garantia, e apresentá-los, no entanto, nós continuamos a atuar o candidato africano. Então, isso não existe. Não existe, nem nunca existiu. Certamente, não existe com relação de uma pessoa. Isso eu posso lhe dizer e reitero aqui o que dizem. Agora, aqui que eu atribuo às outras pessoas, não sei agora, eu queria dizer só uma coisa, porque eu não vou aparentar as candidaturas. Dois brasileiros, que mais ou menos se tornam aparentar, são todas as pessoas que merecem, meu respeito, minha admiração, um caso político, muito bem excedido, que tem... e o outro é um funcionário, um outro funcionário que já prestou serviço ao governo em muitos lugares. Então, ambos merecem o meu respeito. Agora, a premissa de onde partem essas vilações, a premissa é de que o Brasil tem a vida líquida e certa. Gente, está muito longe de o que acontecer, muito longe de acontecer. E eu não sei o que vai acontecer. Nem poderia saber se eventualmente teria acesso ou não teria acesso, mas tratar isso, se o Brasil estivesse abdicando de um posto, que era a lítida, a brita e o incerto. Nossa, está totalmente errado. Deixe-me só dizer a vocês uma coisa. Eu não posso prever como vai se comportar mesmo, como é que as pessoas, na realidade, se comportam, mas a eleição, na prática, é feita por um concílio de administração... Tem que fazer uma soma aqui, porque se ele fala, tem que começar a nascer uns 9, 7, 16... É, são 58 membros. Bem, a liga rara e a união africana sozinha já fazem 20 países, e as duas, oficialmente, estão aí. Então, talvez a gente... Agora, se alguém vai trair, se alguém não vai apoiar, se alguém vai trair, talvez você não torna muito pesado, mas a gente também não vai... Ou roda a polícia, eu não sei, mas eu tenho que partir dos fatos que são dados. Nós temos, contrariamente, o que se diz, e eu sei que é natural que... que é um candidato, que acho que só tem ocorrido em casa. É, eu procuro sempre valorizar mais a sua candidatura, mas as sondagens que nós fizemos, independentemente da perda de decisão, resolvendo a decisão no momento, elas não indicaram absolutamente que fosse uma vitória, a gente que deu certo. O candidato brasileiro teria acesso? Teria. Ou seja, uma disputa, uma disputa provavelmente bastante finida. Muitos... Eu até... Bem, vou deixar um mútuo para comentar para o leitor, mas eu teria que dizer o seguinte. Nós tomamos, à luz desses fatos, e à luz também de uma outra... de uma consideração muito importante, que o grupo ARD nunca teve, nunca teve, um diretor-geral do Unesco, considera legitimamente que, à sua vez, eu não sei se está conseguindo reação, vou me perguntar, vai ganhar, não sei, mas considera legitimamente, que seria a vez de ter um candidato, claro. O Brasil tem uma política de aproximação com o mundo ARD muito forte. Já realizamos duas... duas... cúpulas, entre o País Árabe e a América do Sul, aliás, depois foi uma semana mais ou menos, vai ser uma semana mais ou menos, e o Ministro da Cultura, principalmente de País Árabe e a América do Sul. eu creio que não disse, eu digo que isso aqui é um negócio. É, o Brasil tem uma política muito forte. Há um candidato apresentado pela Liga Árabe, que foi objeto de gestões não só do governo do Egito, mas da própria Secretaria Geral da Liga Árabe, apoiado pelo menos oficialmente pela União Africana. nós achamos a luz, inclusive, do fato de que... porque se há candidatos para tudo, há muitos... o Brasil tem um bom candidato para qualquer cargo que a gente puder mencionar. Para qualquer cargo que você quiser mencionar, o Brasil tem um bom candidato. Não é por isso que a gente tem que lançar todos. É uma decisão de Estado que tem que levar em conta os interesses do País no sentido mais amplo. E assim foi feito. Essa foi a nossa decisão. Foi uma decisão tomada naturalmente. Eu participei dela e desde a minha atuação, tomada no mais alto nível. A gente não ouviu os pedidos diretamente do ministério do presidente Egito, do próprio secretário-geral da Liga Árabe. Nós fizemos as sondagens que deveríamos fazer, não ao contrário do que nos diziam antes. Não sentimos nenhuma fissura no mundo árabe, nenhuma fissura entre os, pelo menos, os pedidos que estão ali, que já... Então, tomamos essa decisão. Agora, o que vai acontecer depois? Eu não sei. Agora, no momento, o Brasil tem duas candidaturas pelas quais vai se ter aproximadamente. A candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016 e a candidatura da ministra do Inglês para o órgão de declaração. Mas, tudo mais é fantasia, especulação, confronto em termos questões pessoais que a gente pode entender, mas que não tem um fundamento na realidade. Ministro, boa tarde. Possuindo, pessoalmente, ou algum funcionário do Ministério, chegou a sessão de de alguma forma com relação a essa candidatura da agência do Rio de Janeiro? Não. Um dos dois candidatos, nenhum dos candidatos para atingir os dois que eles são necessários para a crise de agência. O Brasil poderia vir a lançar... Eu estou, eu estou... Eu estou dizendo o que existe. A Brasil apoia se ele nem o candidato, se ele tem. O resto, eu não sei, vai ser o futuro. Mas, eu, eu, pessoalmente, quero dizer isso em todas as redes, eu, pessoalmente, não serei candidato. E nós estamos firmemente apoiando o candidato sobre o tempo na expectativa de que ele possa ganhar. Um minuto que ele possa ganhar, eu entro a alguma coisa. Ele está fazendo como as redes sociais. Então, eu tenho aqui, vamos andar aqui. Então, eu estou dizendo que... Quando eu estou dizendo que... Eu estou falando com a nossa Daniela de São Paulo e as prestar para a vida das alertas de encontro das bilhões em garantiação. E ele tem procurado, se você for olhar a página dele, no internet, se você for olhar a página dele, ele vai dizer que ele é acusado por um árvore de ser isso, por outro lado, de ser de novo. Ah, não sei, ele aumenta o processo. Eu passo a ler para você um texto da minha carta, que já foi a carta que eu mandei para o Ministro das Relações Exteriores do Egipto, que tem a gente que precisa da pergunta. Depois falar das relações do Brasil e do Egipto, das relações do Brasil, especialmente, durante que os países sabem, eu pego minha carta com as seguintes palavras. O ministro brasileiro tem a convicção de que, além de dar seguimento ao importante trabalho que o ministro vem realizando, o ministro, sabe o que eu li, se empenhará em fomentar o diálogo entre as civilizações e a aproximação entre diversas culturas no espírito de tolerância e conciliação. Essa é a maneira que nós sabemos. Esse é o caminho que nós estamos contando. e temos a expectativa de que possa ser... Achamos que é importante que seja uma árvore. Os árabes nunca tiveram. Nós acabam de participar. Além disso algum, de um encontro, a aliança da civilização, né? Deve ser assustado mais ou menos com os 30 milímetros. A próxima reunião vai ser no Rio de Janeiro. Nós queremos aproximar as culturas. Nós não queremos trabalhar na divisão. Esperamos que o candidato egípcio, se ele trabalha na civilização, Né? 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 Né?